Ei, salve, salve pessoal, sou o Rogério Pires, bem-vindo ao meu, seu nosso canal. Estamos começando agora mais um vlog direto de Orlando e hoje eu vou exatamente visitar a escola da minha filha. Minha filha vai começar a estudar aqui, né, que normalmente as aulas começam em agosto, acho que é agosto. Depois das férias, as férias aqui eu acho que é junho e julho, se eu não me engano. Mas a gente precisa ir lá, rapaziada. Precisamos ir lá para conhecer, para conversar, ver as exigências, coisas assim. Então, aproveitar depois, dar mais uma voltinha, aí que eu preciso comprar algumas coisinhas aqui para casa. E nós vamos para lá agora, ver como é que é. Na verdade, assim, não vai ser muita burocracia, é só o primeiro contato, é só a primeira conversa. E eu vou mostrar tudo para vocês, valeu? Então, quer saber como é a escola de uma criança que vai estudar a primeira vez aqui nos Estados Unidos? Vem comigo! Rapaziada, aqui. Aqui é assim, ó. Essa é a escola. Ah, essa é a minha escola aqui, ó. Ali você tem que mostrar a identidade para entrar, a bandeirona aqui dos Estados Unidos. Então, aqui eu estou na escola da minha filha. E, quer dizer, na verdade, estou matriculando, né? Ó, a pessoa quando chega ali do lado, ele mostra a identidade, ó. Mostra a identidade, aí a pessoa destrava a porta. Aí depois que destrava a porta, que entra. Então, o sistema de segurança aqui é bem bacana. Outra coisa. Fica uma polícia ali fora. Não deixa se dá para mostrar por aqui, ó. Aqui é um carro da polícia, ó. Esse carro branco aqui, ó. Ele é da polícia. Deixa se dá para ver aqui agora, ó. Esse carro branco aqui é da polícia. Fica um carro da polícia em todas as escolas aqui dos Estados Unidos. Estou falando baixo porque é muito silêncio e todo mundo fica olhando. Então, por isso que eu estou falando baixinho aqui. Se eu conseguir entrar ali, eu mostro para vocês. Um pouquinho mais. Ó, essa aqui é a escola. Windy Rye Riddick School. Rapaziada, não deu para a gente entrar e mostrar lá dentro. Porque faltou ainda algumas situações que precisam ser feitas, né? Agora dá para ver. Aqui, ó. O carro da polícia. Eu vou filmar de uma forma bem... Olha como é que é tudo aqui na frente, aqui, ó. Tudo na frente, tudo na segurança. Isso aqui tudo é carro parado. Ó, isso aqui é porque tem os ônibus. Está vendo? A bus, somente ônibus, né? Bus only. Somente ônibus que pode parar aqui, ó. Nessa parte. Os alunos ficam todos aqui. Quando saem, os ônibus pegam e levam para a casa deles. Então, essa é a escola. Nossa, aqui na Flórida, o sol aqui descasca a gente. Mas vamos lá. Então, a galera... Será que estão jogando bola ali? Educação física. Educação física. Mas, com certeza, não é o futebol que nós conhecemos, né? Tem uma bola lá escorrendo. Mas deve ser um outro tipo de esporte. E aí... Rapaziada, é o seguinte. Olha só. Está vendo ali onde ficam as bicicletas ali, ó? Tem algumas. Lógico que o pessoal coloca cadeado. Mas a maioria, rapaz, não vou nem entrar ali. Mas a maioria, ó, não tem cadeado, galera, ó. Ó, a maioria não tem cadeado, ó. É tudo aberto, está vendo, ó. Tudo aberto, cara. Então, assim, a cultura aqui é outra. Então, está vendo? O menino chega, coloca a bicicleta e fica. Ó, essa aqui, ó, não tem cadeado. Aquela ali, ó, não tem cadeado. E aqui, ó. Estacionamento aqui para os professores, funcionários. Ali, ó, estão jogando bola. É futebol americano mesmo. Essa área toda da escola aqui, ó. Olha lá, futebol americano mesmo. Cara, que lua. Você não tem noção do calor que está fazendo aqui. Olha lá, a bola que estão jogando é a bola de futebol americano mesmo, cara, ó. Ó, deixa eu ver se consigo filmar aqui um pouquinho. Para vocês verem. Olha aí. Olha lá, ó. Olha o rapaziada, ó. Olha lá, ó. Esse campo careca, campo feio, né? Olha lá, olha lá. Olha lá, ele vai jogar. Ah, jogou. O outro pegou. Ah, meu Deus do céu. É como se fosse aqueles moleques que é ruim de bola no Brasil. É tipo isso. Rapaziada, agora vamos ali numa lojinha ali. Nós vamos comprar algumas coisinhas. Vou mostrar a lojinha. A lojinha é bacana. Ela é grande, cara, a loja. E para levar para quem vem aqui na... Fica na 192 em Kissimmee. Quem vem aqui vai ver o tamanho dessa loja. Um monte de presentinho legal para levar para o Brasil. Vamos lá. Esta é a loja. Olha aqui, ó. Ela fica na 192. 192. Olha só, cara. É uma sereia aqui na frente. Aqui, ó. Que doideira, né? É uma sereia aqui, ó. E eu vou mostrar aqui embaixo como é que é ela, cara. Muito legal. Vamos entrar aqui para ver o que tem de bom aqui. Vamos ver se vai deixar filmar também, né? Aí, o que acontece? Enquanto a gente chega aqui dentro, a primeira coisa que a gente começa a observar é coisinhas da Disney, cara. E tem muita coisinha da Disney, cara. Olha só. Olha só. Olha só. Canequinha, ó. Tem essas canequinhas aqui do... Essa aqui é do... Até esqueci o nome desse cara. É da Marvel. Ela, deixa eu ver quanto que é ela. Ó, 12 dólares essa cadequinha aqui. Deadpool. Lembrei, lembrei. Deadpool. Cadeca do Deadpool, 12. Então, se é 12, vai ficar tudo mais ou menos nesse mesmo preço. Mas olha só. Aquelas colheres, né? Da Disney. Também tem aquele... Isso aqui eu acho que é tipo um... Para você colocar em cima da mesa e colocar uma colher suja, não é isso? Eu acho que é isso. Para não sujar a mesa e tal. Olha que bacana. Vou ver o preço disso aqui, ó. Está 11 dólares. Essa aqui. Tem várias outras coisas, rapaziada. Várias outras coisas. Olha só. Várias outras canecas. Olha aqui o Mickey e a Minnie se beitando, cara. Que coisa linda. Deixa eu ver o preço disso aqui. 16 dólares, rapaziada. 16. De 21 por 16. Então, assim, lembrando, rapaziada, que 16 dólares você não pode fazer a conversão. Porque quem mora aqui, quem mora aqui, na verdade, ele paga como se fosse 16 reais. A não ser que você vai levar para o Brasil. Aí você está de turismo, alguma coisa assim. Olha só, cara. Muito puff, muito puff, muito puff. Muita coisa legal. Vou mostrar tudo para vocês aqui. Olha só. Esse aqui é o Simba, né? 18 dólares o Simbazinho. Nossa, está caro esse Simba, hein? Essa camisa bonita de Orlando. Bacana. Bacana, bacana, bacana da NASA. Boné dos Estados Unidos. Cara, muito legal essa lojinha aqui. Tem muito presente, cara. Muita coisa boa, muita coisa legal. Vamos andar, vamos andar. Vamos sentir a família aqui também, né? Porque a família deve estar lá em cima. Então, vamos lá em cima achar a família. Olha, cara, tem o segundo andar dessa loja aqui ainda. Ah, não, achei eles. Mas olha só como é que ela é imensa, cara, ó. Imensa, rapaziada. Imensa essa loja aqui, ó. Olha aqui, assim. Dá para ver de cima. Um pouquinho aqui da escada. Dá para você ter uma noção. Você chega aqui, cara. Olha aqui, cara. Que legal. Jacarezinho, dinossauro. Pô, parece de verdade. Você olha rápido assim, até toma um susto. Mas olha só, tem mais, ó. Vamos lá. Roupinha aqui para criança, para bebezinho. Deixa eu ver aqui quanto que está. 17 dólares. Essa faixa é 17 dólares, então. Tem todas essas roupinhas aqui para bebê. Você que tem um filhinho, uma filhinha. Já sabe, olha. Um monte de coisinhas legais aqui da Disney. E é muita coisa mesmo. Olha aqui, cara. As bonecas da Frozen. Aqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. A Ana. A Ana. Vamos ver a Ana. Quanto é que está a Ana. Cara, eu acho que é de... Será que é de graça? Ah, está aqui, ó. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, ó. Olha, cara. Uma filhinha bacana, da Flórida, para trazer uma lembrança. Camisinha aqui, com bandeira dos Estados Unidos. Temos dos Estados Unidos. Muita coisa, cara. Muita coisa, muita coisa. O Yoda. Mochilinha do Yoda. Olha, cara. Olha aqui, que legal. Bacana. Cara, é muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. Rapaziada, vale muito a pena, tá? Você, você que está vindo aqui, turista, né? Comprar. Quem é morador aqui, então, ele tem outras opções. Mas você que, você que, na verdade, assim, está vindo a passeio, alguma coisa assim, vale muito a pena, pô. Porque é baratinho, você leva. E o, e o, você que está aqui no... Olha que é essa. Massa, cara. 2023. Mas você que está vindo aqui e mora aqui, lógico que o cara, às vezes, pensa, ah, vou ver se eu encontro um preço melhor, alguma coisa assim. Mas fora isso, realmente, muitas opções. Olha aqui, para quem gosta desses... Bela e a fera ali, olha, cara, a Bela e a fera, que massa, olha que lindo, cara. Mickey, com bandeira dos Estados Unidos, Mickey se beijando aqui também, ó. Muita coisa massa, muita coisa massa. Adorei essa loja. Lembrando que tem até elevador para o segundo andar da loja. Olha lá. Olha lá em cima, cara, ó. Hum. Hum. Grande, 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 enorme. É enorme essa loja. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você não gosta de calor, cara, não vem para fora ainda não. Porque a Flórida é muito quente, é um sol para cada um, cara. Nossa, mãe do céu. Nos olhos chega a arder de tanta claridade. Mas quero aproveitar o seguinte. Quero aproveitar para dizer para vocês assim, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Dá aquela moral para nós, tá bom? Nos ajude a crescer. Deixe um comentário aí. Deixe o seu like. E se você precisar de uma assessoria para vir para cá para os Estados Unidos legalmente. Somos aí, RP Consultoria. É nós. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau. E aí, tchau.